A gente volta curtindo o folk com a banda que, olha, une o rock com o setanejo, com o caipira, monoclube. Muito legal o trabalho de vocês. Como é que foi essa inspiração, Fábio? Olha, na verdade, eu já tinha bastante influência, assim, antes da gente começar a ter essa banda, do country americano, dessa vertente, assim, mais pro country, mais pro folk, estilo Bob Dylan, assim. Então, eu comecei a tocar viola e eu tocava junto com o Bruno Orefs, que ele toca sanfona. As composições são próprias? São, são. Todas próprias. E a gente começou a ir mais pra essa linha, mesmo por influência, por referência, assim, a gente agregou. Pelos instrumentos também? Pelos instrumentos. Tem uma coisa um pouco mais interior, né, que isso agrada, com certeza. Bom, a gente vai curtir um pouquinho mais de vocês, mas antes, a gente vai dar dicas do que fazer nesse fim de semana, pra montar a agenda, o roteiro do fim de semana. Em Sorocaba, tem o espetáculo infantil Rapunzel, no Sesc. A apresentação é no domingo, às 11 horas da manhã. A entrada é de graça. O endereço é Rua Barão de Piratininga, número 555, no Jardim Faculdade. E tem aniversário da cidade de Itu, que comemora 404 anos. A população vai poder aproveitar uma programação cheia de atrações. Anote aí. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem show de Tonho Prado. Amanhã cedinho, a partir das 7h da manhã, as atrações Vida em Movimento e Sesc Verão vão divertir a criançada. Logo depois, às 9h da manhã, acontece o vigésimo torneio intermunicipal de Itu de Bocha. Ao meio-dia, tem o tradicional corte do bolo. No próximo sábado, às 10h da noite, tem um show muito especial com a banda Titãs. No domingo, dia 9h, às 5h da tarde, tem show com a dupla de palhaços Patati Patatá. Às 8h da noite, é a vez do grupo Arte Popular se apresentar. Já no sábado, dia 15h, às 18h, será realizada a 30ª Volta a Pedestre Cidade de Itu. A programação completa e os locais de cada atração estão no site www.itu.sp.gov.br. Opções não faltam para que você possa se divertir no fim de semana. E o acesso tem um outro recado para você. E a minha dica agora é para vocês de casa que não quer deixar sua beleza passar em branco. Faça como as milhares de mulheres que estão experimentando a nova linha Coloração Mini Kit de Cor Intensa de Garnier. Só falta você! Cor Intensa tem uma fórmula pró-fixação enriquecida com óleo de flores, que além de colorir e deixar o cabelo hidratado, faz a cor durar mais tempo. E o brilho é incrível! Cor Intensa cobre perfeitamente aqueles fios brancos indesejados e a cor fica linda, viva e uniforme. E o resultado chama a atenção por onde você passa. Você pode escolher entre 28 nuances a que combina mais com você. E a aplicação ainda é super fácil, com uma textura creme que não escorre. Tudo isso sabe por quanto? Apenas R$ 7,99! Acredite! Faça como milhares de mulheres. Troque seu Mini Kit por Cor Intensa. Máximo brilho, excelente cobertura, ótima fixação e mini preço. E agora com vocês. Vamos lá? Mais um pouquinho de som? Vamos lá. Sobre o escuro, uma paz de um tempo Sobre a mesa a flor leva o vento Sentido da luz Sobre o escuro, uma paz de um tempo Sobre a mesa a flor leva o vento Sentido da luz No rádio, sobre o escuro, uma paz de um tempo Sobre a mesa a flor leva o vento Sentido da luz No rádio a canção Pra você chegar So far away The garden of the sun Far away Sun, sun, sun Sun, sun, sun Legenda Adriana Zanotto